O Cariota hoje para a gente é uma qualidade de produto que nossos clientes estavam precisando no Zona Sul. Hoje ele chega na loja e já sabe que é um produto de qualidade, que é um produto produzido aqui no Rio de Janeiro, que é um produto mais fresco, um produto que a gente colhe de tarde e tarde de manhã na loja. Essa marca só vai trabalhar com o produto da nossa região. Porque o Carioca hoje quer uma vida saudável. Com uma vida saudável hoje, você tem que ter produtos desse tipo. Qualidade, frescor, de Carioca para Carioca.